Fala galera do Drops de Jogos, estamos ao vivo, estamos ao vivo, na verdade não estamos ao vivo, esse vídeo é gravado gente E eu vou começar a falar um pouco nesses vídeos gravados também, sobre o que eu ando jogando, o que eu ando avaliando A Asus, assim como outras marcas, tem mandado alguns notebooks para a gente fazer alguns testes E eu recebi dois notebooks da Asus, um deles eu vou ter que devolver agora gente, que é esse daqui que é top de linha Funciona redondo com Starfield, ele deu um probleminha só no meu OBS, no meio das transmissões, eu vou mostrar para vocês como é que foi Mas a gente recebeu dois notebooks super bacanas, tem esse aqui, o ZenBook S13 OLED, que é ultra fino Ele coube literalmente ali na lateral da minha stand, e a gente sempre tem que olhar com certo ceticismo nessa questão né gente Mas é um i7 muito rápido, esse não rodou o Starfield, mas rodou muito bem em jogos indies e jogos em 3D E aí tem o texto aqui né, relevando que é o texto da empresa tá gente Ilumine sua vida com ultra fino e super leve, ele pesa apenas 1kg tá Asus ZenBook S13 OLED, essa maravilha de pouco mais de 1cm de espessura, ele é muito fino mesmo Com apenas 1kg de leveza, vem equipado com processador Intel Core de 13ª geração Com certificação Intel Evo, que é de sustentabilidade, uma marca de sustentabilidade E uma incrível tela de OLED HDR NanoEdge de 13.3 polegadas Tela de 2.8K de resolução que possibilita visuais brilhantes A Asus está comprometida com inovação e com um planeta mais sustentável E por isso projetamos o Asus ZenBook S13 OLED como o ZenBook mais ecológico de todos os tempos Segundo os valores deles Mais cuidado com o planeta e menos impacto ambiental Então nós recebemos esse computador no final do ano passado Ele tá pelo preço, vou até pegar aqui pra vocês só pra gente poder acompanhar Ele tá pelo preço de 6.300 reais Mas originalmente ele foi lançado aí por cerca de 9.000 Então ele é um computador caríssimo aí E acho que no preço de lançamento dele mesmo Eu acho que, ó, vou colocar aqui só pra gente ver Lançamento, qual que era o preço dele exato Ele estava pelo preço, vamos ver aqui De 11.000 reais praticamente Tá bom, queridos? Então era esse o computador que a gente tá vendo A gente tá vendo num site aqui da concorrência Mas eu estou trazendo aí pra vocês E o outro computador que nós temos e recebemos pra testes É o ROG Strix, tá na minha mão agora G16, que ele tem várias configurações ultra fortes Ele é um i9 da Intel Processador da Intel Sistema operacional Windows 11 Home Processador Intel Core i9 De 13ª geração com 2.2 GHz de processamento E aí temos aí gráficos NVIDIA GeForce RTX 4060 O ROG Boost Pra melhorar o rendimento da GPU Da placa de vídeo A tela é de 16 polegadas Nível IPS Tela anti-reflexo 100% Taxa de atualização 165 Hz G-Sync E suporte pra Double Vision HDR Ele tem também, meus queridos e minhas queridas A memória Capacidade de 32 GB Suporta memória dual channel Se você quiser configurar E o armazenamento interno É mais modesto, eu achei De 512 GB Ele não chega a ser 1 TB Mas é um computador Que nos nossos testes Ele foi bastante interessante Daqui a live de ontem E só pra vocês verem Como é que foi um pouco Dirigir E atuar no start de vídeo Olha que bacana Meu último livro de espionagem Chegou muito perto Desculpa aí gente Propaganda que não estava sendo esperada Deixa eu tirar aqui da tela Enquanto a gente vai recuperando aqui Não esqueçam Por favor 3 minutinhos de vídeo Se inscreve agora no nosso canal Ativa o nosso sininho Nós temos um curso de produção de conteúdo A partir de 5 reais No cartão de crédito no nosso canal Você pode contribuir Pode contribuir também no nosso crowdfunding Desenvolvedores de jogos Apoiam aqui o nosso site E a gente precisa muito da ajuda de vocês Pra manter aqui as atividades Temos o apoio das marcas Mas é mais Nesse empréstimo de produtos Pra gente fazer Testes aqui pra vocês Vamos ver mais um pouquinho Só pra ver como é que foi Esse é o Hogstrix em ação Tá gente É esse computador Que eu estava testando ontem Em live aqui No canal do Drops de Jogos Só pra vocês verem aí Como é que foi a nossa live ontem Gráfico Som Muito bacana O meu fone de ouvido Só que estava meio ruim Gente Que aí eu estava Acompanhando Olha as naves no espaço Só pra vocês verem um pouco Starfield foi um dos grandes destaques Né gente Do ano passado Jogo da Microsoft Grande destaque da Xbox Grandes gráficos Os bonecos são meio feios Né gente Mas o universo É uma coisa fantástica Nesse jogo Espera para ver isso Há um navio Justo Trifando Não 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 É uma batalha de naves Meu Deus É uma batalha de naves De Starfield Que bacana Se você for parar de nos Estaríamos felizes a responder Não É eu Os flores Hijacaram minha estrada Seu White line Um par de membros Isso pode ser Sabe Ele Seria O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aéreo super bacana. Vamos lá. 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 Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.